Quantos metros de linha eu preciso para fazer um painel de macramê? A quantidade de linha necessária para fazer um painel de macramê vai depender do tamanho da peça que você quer fazer e do design que você escolher, ou seja, dos nós e padrões que você vai fazer. Em geral, para um projeto de painel de macramê em camadas de tamanho médio como esse, você vai precisar de mais ou menos 200 metros de linha. Se você estiver fazendo um projeto maior ou mais elaborado, vai ser necessário mais linha, talvez 4 ou 5 vezes mais. É importante ter em mente que você também pode precisar de mais ou menos linha, dependendo da espessura do cordão que você estiver usando. Se você estiver seguindo um bom tutorial, ele geralmente vai te fornecer as informações específicas sobre a quantidade de fio necessária para cada etapa da peça. Por isso, eu sempre recomendo que você siga um bom tutorial, ou então que use uma calculadora de medida das linhas, como a que eu criei para as alunas do meu curso, a escola de nós. Usando uma calculadora como essa, você não precisa se preocupar com isso. É só preencher alguns dados e ela calcula as medidas de forma automática para você. Parece mágica. Lembra que é sempre melhor sobrar linha do que faltar. Por isso, é sempre uma boa ideia separar um pouco mais de linha do que você acha que precisa, para garantir que você não fique sem linha durante o projeto. Se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aí, gostei, Osana? E me segue para aprender tudo sobre o artesanato mais legal do mundo, o macramê.